Os canais de televisão querem saber se você vai gostar da produção de alguma série, de algum filme, de um programa de televisão. E é por isso que eles fazem o episódio que a gente chama de episódio piloto. É um episódio meio mal acabado que eles fazem pra tentar convencer o pessoal que tem a grana e você que tem a audiência pra ver se vai cair nas graças do público ou não. Hoje eu resolvi abrir a caixa de Pandora e mostrar um trem pra vocês que vocês nunca viram. E vocês vão ficar impressionados. É hoje no Nerd Show. Fala meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bão, né? Podemos falar que os pilotos podem trazer medo pra você e traumas. E é isso que eu trago com um que se chama Rosie, de 1960. Dá uma olhadinha pra você ver se você vai dormir hoje à noite. Ficou traumatizado, meu Brilando? Nossa. E essa carinha em preto e branco dá um negócio no peito, né? Rosie conta a história de um cachorro, né? Aparentemente que abriu a porteira do inferno, saiu. E é um vira-lata, né? E ele tá lá contando a história dele quando aparece um menino que fala que vai fugir de casa e tal. Aí resolve que vai levar o cachorro pra casa. E esse cachorro, que é um cara de quatro com a roupa maquiada, assustador, vai pra casa. E a família fala que não quer esse cachorro e tal. E o menino tenta provar que esse cachorro fala inglês. É uma história, assim, que cativa, né? E eu não sei nem por que que não foi lançado. Impressionante. Só que é muito estranho esse cachorro olhando pra gente e conversando em preto e branco com essa maquiagem medonha. Essa roupa... Gente, é que nem eu falei com vocês já. Tudo em preto e branco fica meio medonha, fica meio assustador. Imagina se esse negócio sai do papel? É uma versão meio Doutor do Liro das Trevas. É tipo isso. Com certeza, Rose não tinha que ver a luz do sol. Tem gigante da Disney, por exemplo, também, que tem uns episódios por aí que você nunca viu. Você já ouviu falar na Ilha da Pequena Sereia? Acho que eu não preciso te lembrar do que é a Pequena Sereia. Apesar que eu vou fazer isso de qualquer forma, porque eu gosto de lembrar, né? Porque é um filme muito grande da Disney, que recentemente passou por uma polêmica aí de personagens e tal, mas eu quero focar mesmo naquela versão antiga, no desenho, porque isso que é da hora. Foi um filme de animação feito em 1989 pela Disney, baseado em uma lenda antiga de um cara dinamarquês que chamava Hans Christian Andersen, que fez esse conto em 1837, que era um conto, inclusive, bem mais macabro, assim, que ela perdia as pernas e trocava a alma dela, ela não tinha alma, e trocava o negócio de rabo pela perna. Gente, era uma maluquice danada, né? Nada a ver com o desenho da Disney. E esse autor, na verdade, ele é muito famoso por outras histórias também, por exemplo, O Patinho Feio foi ele que fez, O Soldadinho de Chubo foi ele também, e até A Polegarzinha, que com certeza já teve várias versões em VHS daquele negócio da folha VHS que vinha, às vezes, assim, A Polegarina, Poligarzinha, sempre tinha um nome aleatório, né, pra ela. Mas só que o próprio Walt Disney, quando ele tava vivão lá, falou assim, Ah, poderíamos fazer uma versão da Pequena Sereia, haha. Porque ele era a voz de Mickey, né, pra quem não sabia. Ele era castrado também. Pelo amor de Deus, cara. Mas aí, ele acabou deixando essa ideia pra lá, e voltou à tona depois, anos depois, em 1985, quando chegaram na condição ali de falar assim, E aquele negócio da ideia da Pequena Sereia? A gente podia refazer esse negócio. Mas foi uma ideia que foi rechaçada, porque, na verdade, eles tinham feito o filme em 1984, que se chama Splash. Você lembra daquele filme da Sessão da Tarde, que tinha sereia e tal? Olha só. Splash, uma sereia em minha vida. Tom Hanks e Barry Hanna, na Sessão da Tarde. Que era um filme que a moça saía lá do mar e conhecia o mundo, e era com o Tom Hanks e tal, e tinha vários nudes na Sessão da Tarde, inclusive, né? Bons tempos de Sessão da Tarde. Aí, como parecia muito a história, eles falaram assim, não, vamos fazer a continuação desse filme aí, não vamos mexer com esse trem de Pequena Sereia, não. Mas, papo vai, papo vem, resolveram que ia fazer o filme mesmo assim. E esse filme marcou um período que se chama Renascimento da Disney, porque, nos anos anteriores, a Disney não tinha feito umas apostas muito boas, assim, e os filmes não tinham dado tão certo, sei que a gente pode falar. Mas, a partir de 1990 até 1998, que foi esse período de Renascimento, aí veio a Pequena Sereia, Aladdin, Rei Leão. Eu preciso falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Tá renascido com sucesso. Mas de onde que veio esse episódio maluco aí, essa série da Pequena Sereia, que a gente nunca viu? Isso aconteceu em 1990, e tem o dedinho mágico de um rapaz muito bom de serviço, que é o Jim Henson. O cara que fez os Muppets, trabalhou ali na ideia da família Dinossauro, e que, nessa época, tava tentando vender a empresa dele pra Disney. Que, inclusive, a gente fez até um vídeo completasso sobre a vida do Jim Henson, que você merece assistir, tá bonitasso, o cara que mudou a história da televisão. Vou deixar aqui no card, aqui em cima. Só que ele já tinha conversado lá, conversa vai, conversa vem, e a produção começou antes desse filme, né, a animação sair. Só que eles queriam fazer marionetes, né, com pessoas de verdade e tal, mas quando ficou pronto, o Jim Henson falou assim, esse trem não ficou muito bom, não. Ele mesmo não gostou muito, até porque ele não tava lá no dia a dia pra fazer, era da empresa dele. E a ideia é que passasse diariamente no Disney Channel, coisa que realmente nunca aconteceu. E acaba que o Jim Henson falece dois meses depois desse piloto ficar pronto. Mas eu vou te falar, eu acho que se tivesse saído esse piloto aí, dessa série, ia virar um negócio bem legal, o povo ia assistir, com certeza. Nós vamos falar de farofa aqui nesse episódio? Você toca. A farofa é um negócio gostoso, né? Mas não é farofa no seguinte sentido de comestível, não. Mas sabe quando vai um farofeiro na praia? Ah, isso eu entendo também. É, isso a gente entende bem, né? Principalmente quem a gente é mineiro. Espírito Santo, um abraço pra você. Vamos falar de um piloto que nunca saiu, que foi o do Solar Man. Você já ouviu falar nesse negócio aí? Provavelmente não. Então, os anos 80 foram marcados por vários desenhos bem legais. Por exemplo, Thundercats, Silverhawks, He-Man, tiveram vários. E tinha uma fórmula bem prontinha ali, do pessoal mais espadaúdo, mais forte, né? E vários super-heróis, desenhos de super-heróis, começaram a surgir nessa época. E é nessa toada que eles lançam o piloto de Solar Man, que era pra ser um super-herói que tirava os seus poderes do Sol. É um nome meio genérico, né? Desculpa, um pouco genérica. Sim, concordo com você. Basicamente, pra gente resumir a história, tem um vilão que pega um cientista, que inventa um negócio lá pra tirar a energia do Sol, das galáxias, né? E ele sai por aí pegando essa energia pra poder dominar o universo, né? Não precisa de muitos motivos. Só que ele cai no sistema solar e fala que vai pegar esse Sol. Aí o cientista fala assim, meu Deus, mas você é doido. Tem um povo morando lá na Terra, assim. Aí ele rouba um negócio, vai pra Terra, morre, entrega uma pulseira pro menino. O menino aperta o botão e vira o Solar Man, que é um super-herói lá, poderoso, que tira os poderes do Sol. Basicamente, é isso. O que eu posso falar sobre isso? Eu acho que era uma série com a ideia legal, porém, ela foi lançada, pelo menos apresentada, em 1991. Que me parece uma cópia bem barata da estética do Capitão Planeta, que foi lançada em 1990. Além de que, esse aqui, se fosse lançado nos anos 80, tudo bem, a gente perdoaria. Mas nos anos 90, a gente já tava numa outra onda. Isso aqui, com certeza, não ia pegar. Solar Man, hoje, pra mim, é não. Mas teve mais episódios de série famosa que você conhece e que, na verdade, nunca aconteceu. Ou aconteceu, ou nunca aconteceu. Não sei. É um grande mistério. Até me treminho. Vou te explicar essa história. Com certeza, se você assistia televisão nos anos 2000 e tava lá almoçando, você já assistiu algum episódio do... Somebody save me. Smallville, que foi lançado em 2001 e teve mais de 10 temporadas. Foi um grande sucesso em uma época que o pessoal não tinha tanta coisa, assim, de... Herói, se é que a gente pode dizer assim, né? E fez alguma coisa diferente. Mostrou o Superman jovem. Ele não voava nem a pau, né? Nossa, eu ficava nervoso que ele não voava e não fazia nada. Era meio... Gente, vamos? Viram uns trem aí, né? Uns raio laser. Eu não pensava isso, não. Eu achava bom pra caraca. Ah, não. Eu achava chato pra caramba. É o cara mais chato do mundo, velho! Mas você sabia que essa série derivou um piloto de um outro herói da DC Comics que ia virar série? O Aquaman. Com uma introdução com uma música que é o puro suco dos anos 2000. Gente, mas Aquaman? Eu nunca vi esse negócio aí, não. Saiu, não saiu? Na verdade, a história é meio complexa. É o seguinte. Em 2005, dentro do Smallville, teve um episódio que chamava Aqua, que teve a participação de um personagem que se chamava AC, né? Não é Arthur Curry. É AC, porque ele era jovem. Aí ele tinha uma camiseta laranja, né? Um short verde, mas... Não, não é o Aquaman. Aí ele apareceu por lá, começou a usar os poderes dele. Aí teve uma treta ali com o Clark Kent, né? No final das contas, esse foi o episódio mais bem avaliado dessa temporada. E foi interpretado pelo Alan Richson, né? Que por acaso, tava passando American Idol. E esse foi o primeiro papel dele na televisão. Olha ele cantando aí. That's why I always stay around. Aí o pessoal viu aquilo e falou assim, uai, bom, né? O cara começou agora, tá atuando, vamos fazer uma série desse Aquaman, porque o pessoal gostou pra caramba. Então vamos montar esse piloto pra gente apresentar pro pessoal do estúdio. Mas aí o que rolou? A Warner e tal, começou a fazer aquelas fusões malucas de estúdio. Acabou que virou um novo estúdio. E nesse meio de processo, o cara lá que tava olhando pra ele lá, falou assim, uhum, é você... É, mas eu vou escolher outro ator, né? Mas... Ah, mas tudo bem. E escolheram outro ator que tava fazendo um certo sucesso, fazendo muitas novelas lá nos Estados Unidos, no momento, que era o Justin Hartley. Que, por acaso, se você já viu aquela série This Is Us, é o Kevin. É o Kevin do This Is Us. Aí contratou ele, fez o piloto, aí o Aquaman agora morava em Tempest, na cidade lá da Flórida. Ele era um ecoterrorista. E, tipo assim, montaram a abertura e montaram o episódio completo. Inclusive, ele saiu num DVD tempos depois, mas não foi pro ar, sabe? Tanto é que essa série, ela tinha um grande potencial. Ela parecia muito com uma mistura de Supernatural com o Buff e a Caça Vampiros, só que... versão DC, né? E acabou que isso ficou com um gosto amargo pra todos os lados, né? Pro pessoal que não lançou a série, pro Justin Hartley que a série não deu muito certo, e pro primeiro lá, Aquaman, que foi substituído. Pelo menos ele escapou de ser, né, mais uma vez, enxotado. Mas acabou que, como ele tava meio cotado ali em Hollywood, ele virou o arqueiro verde na série de Smallville. E depois eles montaram até um princípio do que seria a Liga da Justiça, mas eu não cheguei nessa parte porque eu já tinha dormido já tinha uns seis anos, né? Vendo o Smallville. Nos últimos dias, a notícia que abalou o mundo da nostalgia foi um grande achado arqueológico de uma youtuber que se chama Raymona, lá nos Estados Unidos, que balangou todo mundo que gosta de uma bela e boa nostalgia, principalmente sobre os Cavaleiros do Zodíaco. Tem sempre alguém no cosmos ajudando o Cavaleiro a vencer. E só o vencedor pode vestir sua armadura de ouro. Pra você que não sabe, acharam nos arquivos do Congresso dos Estados Unidos um episódio de Cavaleiros do Zodíaco com pessoas de verdade que ia se chamar Star Storm. Olha só! E o que o Cavaleiros do Zodíaco tava fazendo no Congresso? Bom, mas é o seguinte, tudo isso tem um motivo muito plausível. Cavaleiros do Zodíaco estreou em 1986, pelo menos, o anime, o desenho animado. Só que o grande desafio dos Cavaleiros sempre foi ir pro mercado americano, porque ele tinha uma grande saída lá no Japão, tava fazendo muito sucesso, mas os Estados Unidos tinham um grande preconceito com algumas produções japonesas. E pra você fazer isso passar na televisão, pra você poder vender bonequinhos, que é o que eles queriam de verdade, você tinha que convencer os altos executivos a investir naquilo que você tava fazendo. Aí eles pensaram assim, ó, o senhor Masami Kurumada, que é o dono dos Cavaleiros do Zodíaco. A gente pode fazer uma versão americana e falar assim, nossa senhora, mas o que vocês vão arrumar com esse negócio? Não, não preocupa não, nós vamos fazer um negócio da hora. A primeira vez que aconteceu não foi esse Star Storm, porque teve uma outra achação que achou uma outra coisa, que era um desenho animado americano dos Cavaleiros do Zodíaco, que chamava Guardians of the Cosmos. Olha só. E isso aí foi produzido em 1993 pra tentar convencer o pessoal a fazer uma nova versão e aí começar a vender os bonequinhos, né? Só que a história é meio diferente, a Saori chama Nova, tipo, ela paga, é um negócio do capitalismo mesmo dos Estados Unidos, porque, tipo assim, cada um dos Cavaleiros tá num lugar pra ser treinado, só que o Iki tá tipo no Bronx, no meio da rua. Aí tá o mestre dele com a máscara doidona de fogo lá, sabe? É uma doideira que só. E ela paga eles pra treinar, o pessoal pra treinar ele, sabe? Pra depois voltar lá e proteger ela, proteger o mundo. Aí tem os Cavaleiros de Ouro, aí o mestre do Santuário na verdade chama Apolo, é irmão da Saori, tem um monte de coisa. E não para por aí, porque eles não se chamam Seiya, Yoga, Shiryu, Shun, Iki, é. Zack, Clint, Jake, Maxis e o outro eu não decifrei o nome. E eu nem sei quem que é quem também. Na verdade parece muito mais uma versão de Tartarugas Ninja e é essa impressão que me dá mesmo, até porque é o puro suco de desenho dos Estados Unidos, sabe? Mas assim, vai falar que é ruim? Ué. Não é aquela coisa que se diga, nossa, mas que beleza, mas eu assistiria também, não vou mentir. Mas eu acho que você tá diretamente afetado porque se fala que é algo pelo menos inspirado em Cavaleiros do Zodíaco, você já, né, tende a gostar. Mais ou menos, porque aquele filme lá que saiu também eu não tive nem coragem de ver, pra falar a verdade, meu brelando. Só que em 1994, eles pensaram em fazer uma versão, agora com atores de verdade, usando as armaduras iguaizinhas dos bonequinhos pra passar isso aí pros americanos, pra ver se eles iam gostar. Pro pessoal lá de dentro mesmo, né? Dos altos executivos. E essa versão só foi vista por esses executivos e pelo próprio Masami Kurumada, que foi aí que ele faleceu, né? Depois disso aí, foi duro, bicho. É melhor eu desistir de uma vez. Você tem a impressão, Renato, que live action sempre fica parecendo um pouco com os pobres? Sempre? Com certeza. Nunca, não tem nenhum que dar certo, na verdade, né? Não, o One Piece até que ficou bom. Pra você ter uma ideia, nem o próprio Seiya, né, que é o ator que chamava Gerald, ele tinha visto isso. Ele falou assim, ah, a gente tinha gravado isso uns anos atrás, mas eu nem vi, não sei o que tinha acontecido. Ficou lá no Congresso, porque a empresa tinha sido dissolvida lá por algumas coisas e acabou que isso ficou um arquivo lá das empresas que estavam fazendo, por isso que tinha um arquivo no Congresso disso, que essa youtuber, durante essas investigações, achou tanta a versão do desenho, como também esse live action, o Star Star. Mas, gente, vocês não sabem do arquivo, do sarcófago que eu abri pra achar esses pilotos e tem mais um tanto. Se vocês quiserem, eu faço a parte 2 desse episódio. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus. O que é isso? Vamos lá.